É isso aí rapaziada, novo Assassin's Creed aí finalmente revelado né, Assassin's Creed Shadow E galera, o novo boom também aí pra quem curte muito esses jogos da franquia assim como eu né Fiquei bem animado com o que eu vi, fiquei bem animado com o trailer do novo Assassin's Creed É o primeiro Assassin's Creed aí ambientado aí no Japão feudal E cara, mas assim, se tratando da Ubisoft, cara, a gente tem que ter aquele pezinho atrás né Eu coloquei já na minha lista de desejo, obviamente né, que a gente vai jogar esse Assassin's Creed aí Provavelmente no seu lançamento, mas também a gente vê aquele pezinho salgado né E cara, por mais que o trailer seja aquele trailer bacana né Que a Ubisoft é boa pra fazer esses trailers aí cinemáticos, é boa, mas a gente quer ver mesmo a gameplay Por mais que a gente goste bastante dos jogos da Ubisoft, assim no meu caso Eu gostei bastante de Watch Dogs 1, J.K.R.I.L.S., o Mortal Fresh, o último que saiu Os Assassin's Creed, assim, eu gostei praticamente de todos os Assassin's Creed Mas reconheço que a Ubisoft, Farquai também, gostei de alguns Farquai Mas é claro que a gente reconhece que a Ubisoft tem muito aquela coisa de É dar uma enroladinha com missões secundárias, mapas, genéricos, muita coisa Eu sei o defeito também que tem ali, dentro dos jogos da Ubisoft Assim como alguns Assassin's Creed também Tanto que muitos dos Assassin's Creed, eu não patinei todos E não é uma obrigação, ah, porque você gosta, porque você é fã, você tem que platinar, não Não é uma obrigação, o primeiro que eu platinei foi o Mirage, tá? Por mais que ter jogado os outros lá Mas agora, eu vou ver se dá pra platinar e tudo mais Os outros antigos aí, claro que dá pra platinar, né? Porque eu digo assim, questão de, tipo, ter paciência com esses mundos aí Que a Ubisoft cria bastante O Odyssey, então, cara, é um dos que tem um mapa gigantesco O Odyssey, o Valhalla e o Origen, tá? Gostei demais do Origen, do Odyssey e do Valhalla O Odyssey, muita gente considera como um dos melhores, né? Que ele também é um desses Assassin's Creed aí Dos novos elementos, né? Novos recursos de mecânica De bater no R1, R2 O clássico de Souls-like aí, né? O clássico do Dark Souls O Assassin's Creed mudou bastante depois do Origen, né? Muitos aceitaram e muitos não aceitaram Mas a questão aqui desse vídeo também pra falar com vocês É a questão dos preços, tá, galera? Vamos lá A sua versão inicial aqui Padrão, standard do game, né? Standard Edition, 349 Digital, isso é digital O que deve ser interessante desse jogo aqui É a mídia física, deve ser bem bonitinha A arte aqui, conceitual do jogo é bem bacana, né? Um samurai ali, negro e a ninja ali, ó No caso, o foco do assassino vai ser ela, né? E a edição Gold Edition Que é 549 Aí já salgou mesmo Aí já vem com o quê? Pass de temporada Acesso antecipado por 3 dias Nossa, interessante Pra quem cria conteúdo assim como eu É interessante Mas 549 E aqui que vem o boom da parada Eles são Ultimate Edition, né? O Ubisoft tá fazendo muito isso, né? Ultimate Edition E no caso é Pass de temporada Pacote de personagem de Esquio Pacote de escudeiro De Skiru 5 pontos de habilidades Filtro do dragão vermelho Para fotografia Acesso antecipado por 3 dias Você vai pagar 300 reais a mais Tipo, mais de 350 Meu Deus do céu, cara É muito dinheiro isso Eu não recomendo de forma alguma Alguma Comprar esse jogo no lançamento, tá? Ah, mas por que você vai comprar? É diferente Eu faço conteúdo aqui No canal Eu gosto muito da franquia Assassin's Creed E eu faço conteúdo Mas mesmo se eu gostasse muito E não fizesse conteúdo Ainda mais Investir em dinheiro assim Mas pra mim Eu faço conteúdo aqui também E é importante Vou juntar um pouco do útil Com o agradável aqui pra mim Mas pra quem só vai jogar de boa Em casa Eu não recomendo de forma alguma Comprar esse jogo no lançamento Principalmente Ultimate Edition Bom, cada um, cada um, né? Cada um sabe onde pisa aí Cada um sabe onde o calo dói, né? Mas eu não recomendo de forma alguma Comprar esse jogo aqui no lançamento E Deus me livre o Ultimate Edition, né? Porque a gente sabe muito bem Como é que é Os games da Ubisoft, né? Sempre vai abaixar Esse valor vai abaixar Vai Cara, eu comprei a versão Ultimate Do Assassin's Creed Odyssey Se eu não me engano Eu paguei 70 reais Saiu muito mais em conta Esse valor aí que eu paguei De 70 reais Na edição Ultimate aí De Assassin's Creed Odyssey Deixa eu dar uma arrumada aqui No foco da câmera Cara, deu umas bugadas aqui Na luz aqui No ring light Meu Deus do céu Mas enfim, galera Quero que vocês entendam Que esse valor de 649 Esquece Fora de cogitação Fora de cogitação O valor desse aí Tá, comprar Então se vocês forem comprar A minha dica dou pra vocês Assistam aí Gameplays que vão ter aí Assita aqui O canal também Que vai ter aqui Conteúdo Sobre esse game aqui, tá? Vai ter muito conteúdo Sobre Assassin's Creed Odyssey Shadow aqui Com certeza Eu vou jogar muito Esse jogo aqui Com certeza E é o primeiro Assassin's Creed De nova geração, né? Vai ser o primeiro aqui Então vamos ver Se vai ter uma qualidade melhor Que a dos outros Acredito que não vai ter Tanto assim Mas vamos torcer Pra que esse jogo Tenha uma qualidade melhor Assim Como os outros Assassin's Creed O último que saiu Saiu pra geração passada E não é desmerecendo Quem tem Play 4 Quem tem Xbox One Galera É a nova geração agora Play 5 Xbox Series Eu sei que é muito difícil Aqui no Brasil E tem muita gente Que leva pra outro lado Esse tipo de assunto É bem delicado A geração aqui É bem delicado mesmo E muita gente aí Acaba levando pra outro lado Sempre tem esse pessoal Do vitimismo aí Enfim Mas é o ciclo Entramos na geração De Playstation 5 Xbox Series Então é natural Que só vai sair Só jogos agora Pra Playstation 5 E Xbox Series Então tipo Cara Esse negócio do Play 4 Xbox One Uma hora vai parar mesmo Assim como parou o Play 3 É o ciclo natural É o ciclo natural Vai parar de lançar jogos Pra esses consoles Vai parar Então tipo Tem muita gente Que bota essa esperança Ou acha que o youtuber O cara que tá falando Babaca Assim como eu Tá falando aqui Tá querendo Ser o isentão Nossa Ele não quer que saia Mais jogo pra Play 4 Não é bem isso Mas você que tá Criando um produto Pra vender Que tem a exclusividade ali Você quer mostrar Por que que eu Tenho que comprar O seu produto O Play 5 Por que que eu tenho que Comprar o Play 5 Porque tem o War of War Que é só dele Porque tem o Assassin's Creed Que é só dele Porque tem o Returnal Que é só dele Ah mas aí Se sai pro Play 4 Então vou comprar O console mais barato O meu produto Que é mais caro Que tem qualidade melhor Não vai se vender Não vai se vender Principalmente aqui no Brasil Enfim né Eu explico sempre isso aqui Mas é sempre bom Deixar caso Porque tem muita gente Que vai entender Levar pro outro lado Tem muita gente mesmo Por aí Meu Deus do céu Mas enfim Do meu ponto de vista É hora de virar a página E testar Realmente Vamos forçar Esses consoles agora Vamos forçar o Play 5 Vamos forçar o Xbox Series Forçar os recursos Mais robustos do PC também Vamos forçar isso Vamos testar a qualidade máxima Pra que que essa nova geração Veio cara Pra ficar morna aí O tempo todo Já quatro anos Ficar morna Não Agora vamos encher o saco Do Play 5 Pra que você veio Vamos trabalhar Vamos meter gráfico aí Vamos meter textura aí De qualidade aí Vamos meter FPS aí Vambora Vamos ver se esse Assassin's Creed Vai comportar isso Será que vai mesmo É jogo da Ubisoft Então a gente sabe Que vai ter um Ubisoft aí Com certeza Vai ter muita gente E outra Esse jogo Também é aquele jogo Que saiu numa linha temporal assim Que ele Vai receber comparação E muito E muito Crítica também E muito Pelo fator do que Temos aí Sekiro Rise of the Ronin E o grande Ghost of Tsushima Que na minha Humilde opinião Tá Eu deixo claro É minha opinião Ghost of Tsushima É um dos melhores jogos Do Samurai Já feito Eu não falo isso Porque Ah Por que você falou isso Você prefere o Rise of the Ronin Eu ainda prefiro o Rise of the Ronin Prefiro sim Não como gráfico Mas como gameplay Como gameplay Mas como Ao todo Ao todo Ghost of Tsushima Massacra tudo isso aí Massacra tudo isso aí Por que que eu falo isso Porque Ghost of Tsushima Tem qualidade gráfica Tem qualidade de dublagem boa Tem um capricho Tem um orçamento maior Investido naquele jogo ali também Tá E a qualidade daquele jogo É absurda É absurda Rise of the Ronin Pode ter um pouco mais de diversão Pra mim Ali sim Na gameplay Sim Pode ser Mas a gameplay E diversão Do Ghost of Tsushima Não fica tão abaixo assim Aquele jeito que ele ficou Pau a pau Tá Nivelando assim Fica pau a pau E como ao todo E como ao todo mesmo Ghost of Tsushima É um jogo bem completo Samurai Temática japonesa É um dos jogos mais completos Que eu já vi Nesse quesito Cara Vale muito a pena Então tipo assim É bem difícil Um Assassin's Creed Shadow Que é Focado num tema agora Samurai Japonês Competir com esse jogo É até mesmo Sekiro Que é tipo Na minha opinião Coloco um mais fraco Mas também Eu sei que ele é Uma grande obra de arte É um jogo ali Que ele é o único No que ele se propõe Tem sua própria identidade ali O Sekiro Eu joguei bastante Tô travadão Lá no No pai coruja Tô jogando bastante também Vocês podem ver Que eu não tô fazendo Tanta live assim Porque não é o foco maior Agora no meu canal As lives não é mais Então tipo assim Eu tenho que entender Porque o meu canal E o meu público Mais assiste aqui E se eu ficar fazendo Conteúdos aqui No meu canal Que são fracos No meu canal Meu canal vai uma hora Para desistir Vai ficar muito fraco Eu perdi muitas views Devido a algumas lives Que estavam baixas E isso atrapalha mesmo O analítico do meu canal O desempenho do meu canal Então eu tenho que fazer Coisas que sustentem O canal bem É que nem alimentação Se você comer coisas Que não são boas pra você Você vai ficar doente Então é a mesma coisa No meu canal Eu tenho que alimentar O meu canal Com coisas que deixam O canal saudar Por isso que eu tô fazendo Bastante vídeo Com essa qualidade Pra vocês aí Cada vez mais Melhorando a qualidade De conteúdo pra vocês Espero que vocês estejam gostando Desse tipo de conteúdo E claro Se você chegou até aqui Deixa aquele like Se inscreve Pra não perder Os próximos conteúdos Galera Muito obrigado a todos Então tamo junto Até o próximo vídeo